Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de domingo, 21 de julho de 2024. Muitas pessoas vão dizer que este é o domingo em que Biden abandona a corrida aí para as próximas eleições. Mas eu prefiro dizer que este é o domingo em que a candidatura de Boulos termina de afundar. Hoje tivemos o evento de lançamento com a presença de Lulinha completamente esvaziado. Um evento flopado, mais um fiasco para a conta da esquerda. Mas é óbvio, eles vão tentar jogar para debaixo do tapete, por isso eu faço questão de trazer como a manchete, como tema desse vídeo. E antes de eu trazer todos os assuntos que temos para conversar, respondam para mim uma coisa. Hoje teve plantão da Globo para anunciar a desistência de Joe Biden. E eu pergunto para vocês, deixem aqui nos comentários. Vocês ficaram sabendo aí dessa desistência pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, por qualquer outro meio ou pelo plantão da Globo? Deixa aqui nos comentários só para a gente ver uma coisa. Porque o que eu estou vendo é que ninguém viu, ninguém nem sabia que a Globo lançou esse tal plantão hoje. E eu vou fazer questão de trazer para vocês a notícia aqui da desistência por ela, a dona senhora aqui do O Choro é Libre. Olha o clima de velório em que a patota anuncia aqui. 15 horas e 13 minutos, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura, reeleição a presidente dos Estados Unidos. O presidente estava sendo pressionado a abandonar a corrida eleitoral desde o fim de junho por causa do seu desempenho no primeiro debate presidencial, que foi muito difícil. A idade avançada e a aptidão de Biden levantaram preocupações. Está aí, ó, trechinho aí. Parece que tem alguém que não está muito contente. E vamos falar já, vamos puxar aqui o gancho para as questões aí dos Estados Unidos. E diante, né, dessa desistência, lá já aperta a situação, ó. O presidente da Câmara dos Representantes cobra Biden para renunciar à presidência. Biden deve renunciar ao cargo de presidente imediatamente, disse aqui Mike Johnson. Ou seja, a coisa tende a esquentar e muita gente acredita que ele não termina. O que eu tenho certeza que vai acontecer é a imprensa americana aí trabalhando forte para tentar emplacar o nome agora da Harris, a substituta aí de Biden. Tanto que a Tsuki até assustou, ó. Acabou de postar, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, ó, 21 horas e 39 minutos. Ela postou agora às 21 e 21, ou seja, às 21 e 21. Estou gravando às 21 e 39. Ela já traz aqui, ó, Rápidos para pesquisa. Pesquisa Harris vs. Trump. Acabou de sair. O cara anuncia de tarde e horas depois já deu uma pesquisa. Rápido, hein? Dizendo aqui que ela está com 45% encostou já, só está aí praticamente... Está não, já está, né? Praticamente empatada com o Trump. Hum, só acredito vendo. O fato é, eles vão tentar fazer de tudo. De indígena a negra. Explore a propaganda que melhor se adaptar ao momento. Em 2016, ela era vista aí como índia. Kamala Harris da Califórnia torna-se primeira senadora indo-americana dos Estados Unidos. Em 2020, olha só, Biden escolhe Kamala Harris como companheira de chapa, a primeira mulher negra. E agora em 24, Harris apoia, apoiada por Biden, pode se tornar a primeira mulher e a segunda pessoa negra ser presidente. vão gastar todas as cartas e a prova que eles estão desesperados, isso aqui me preocupa. Deixa eu ver se esse daqui... Aqui, ó. A Rose compartilha a manchete que o Estadão traz. Autoridades do alto escalão rejeitaram repetidamente os pedidos da equipe de segurança de Trump por mais segurança e equipamentos devido à falta de recurso. Estão minando o cara e, de outro lado, articulando novos candidatos. Será que eles estão desesperados? Talvez seja por isso que a esquerda cai mundo afora, né? Dia após dia, a gente vê aí nas manchetes o tamanho do contorcionismo, do malabarismo para eles tentarem emplacar quem eles querem. Só para contextualizar tudo isso, olha essa manchete que interessante que o Globo traz. Falando ainda das autoridades americanas. Estudo da NASA aponta Brasil como um dos cinco dos lugares do planeta que pode ficar inabitável em 50 anos. Muita gente vai falar meu Deus do céu, acabou o mu... Pois é. O Amazônia Azul traz vários postos, mas eu só quero usar esse aqui, ó. Isso aqui já é o suficiente. As manchetes de anos atrás. Em 2010, a Amazônia será uma imensidão de areia. Assim como tivemos diversas outras profecias da imprensa e das autoridades, né? O nível do mar ia subir, praias iam acabar, isso e aquilo. E hoje, bom, o que a gente consegue acompanhar são milhares de fotos por aí aonde mostra, né? O nível do mar no exato mesmo à altura. Inclusive, lá nos Estados Unidos, fala bastante de lá, tem um marco que tiraram a foto aí há não sei quantos anos atrás, 40, 50 anos atrás, e tiraram agora recentemente. E aí, alguém nas redes sociais aí falou, mas pera lá, essa foto aqui já bateram, vamos analisar. Aí analisaram, tava em exatamente o mesmo lugar. É esse o tipo de contorcionismo que eles fazem pra tentar alcançar seu objetivo, assim como vão fazer agora com a desistência e a arregada do Biden. E no Brasil, acredito eu que eles vão focar nisso, já que é feio, né? Expor isso aqui, ó. A Bárbara compartilha. Eu sei que tá todo mundo comentando do Biden, que deve ter sido obrigado a renunciar. Mas eu tô presa nos vídeos do lançamento da candidatura do Boulos com participação do Dilma. Que flop, senhoras e senhores. Que flop. mais um fiasco pra conta aí da esquerda. Falaram tanto, né? Não, Bolsonaro ontem flopou isso e aquilo. Bolsonaro num reduto petista, lotou as ruas de Niterói, deu aquele show com um mar de gente e agora Lula em um evento aqui, ó, fechado, não teve interessados. É, meu povo, a coisa pra eles vai de mal a pior. E se a situação de Boulos já não anda bem, depois disso aqui, não sei não se eles também não vão recalcular a rota. Sei não, sei não. O que será que pode acontecer? É Biden nos Estados Unidos, e no Brasil, coisa pra esquerda também não segue muito boa. Tanto que, óbvio, né, que diante de um cenário desse, a gente pode esperar que vai sobrar pra quem? Pra Bolsonaro, óbvio, né, tem que ser sempre o nome dele no meio das coisas, se não, ninguém dá atenção. E a Veja anuncia, PF prepara para agosto o indiciamento de Bolsonaro e generais. Polícia analisa provas de inquérito sobre milícias digitais para reforçar relatório que imputará o ex-presidente e as fardazes à articulação para golpe de Estado. Matéria que saiu hoje às 11h34 da manhã. Enquanto a Veja traz isso, a Folha de São Paulo vai pra cima do Supremo sobre Barroso aí que ignorou lei de acesso e omitiu dados de viagem do ministro. O tribunal afirma não ter informações de eventos internacionais que o ministro indica link com despesas desatualizadas. Manchete que saiu aí a 1h14 da tarde. Só tô compartilhando pra vocês ficarem sabendo. É a Folha de São Paulo que disse Só tô trazendo aqui a manchete deles. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Olha que reviravolta em apenas aí uma semana, hein? Lembrando que domingo passado foi o dia que Trump sofreu atentado. Em uma semana que aconteceu isso com o Trump Bolsonaro começa a rasgar o verbo da spoiler aí de informações de documentos que ele tem. Biden renuncia. Bolos lança a candidatura em evento flopado. É... Parece que tem algo pra acontecer aí muito em breve. Vamos acompanhar. Não tô falando nada. Tô falando aqui de uma opinião. Não tô... Não sei de nada. Mas parece, né? Tudo indica aí o que vocês acham. Deixa aí nos comentários e também comente por onde você ficou sabendo aí sobre a desistência do Biden. só pra gente testar uma coisinha. Curta, comenta e compartilhe. Se quiser me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. E do lado do teu QR Code abaixo de deixar fixo pode colaborar aí financeiramente com o nosso trabalho de trazer informações pra vocês aqui diariamente de segunda a segunda. Inclusive aos domingos agora passando das 9h46 da noite. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos aí quem estiver vendo agora à noite. Quem estiver vendo aí bom dia, boa tarde, enfim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.